Do lado direito, cruzamento, a bola vem fechada, cruzou a pequena área. Acabou falhando a defesa do Brasília na primeira chegada na jogada diária do Náutico. Gaston. Lançamento para o Bruno Alves. Ainda briga pela bola, chegou empurrando, não, está valendo, bateu para fora. Acreditou na dividida o Bruno Alves. Veja a jogada mais uma vez, lançamento do Gaston, hein? Acabou vacilando ali o Índio, a disputa, perdeu o equilíbrio, o Índio pegou a sobra, bateu o cruzado, bateu para fora. Os dois jogos ao vivo no Sport TV, foi bem aí o Giba de cabeça, hein? Olha o Everton, já olhou enfiada de bola, chega bem o Brasília, sai o Júlio César! Aplaudi aí o Giba, a primeira real chance de gol do Brasília, Bruno Moraes. É, Gaston Filgueira dava condição, né? A bela bola do Everton concluiu mal, né? Chegando na cobertura, o time do Náutico desce, Felipe solto, abriu na esquerda, vem cruzamento, bola rasteirinha, o André fica com ela dominada. Saída de bola errada, cruzamento, falhou a defesa, pintou o gol, defendeu o Arthur! Foi lá no canto direito, pegou, tá aí de novo o lance, ó, bola pela canhota, zaga falhou, mas o goleirão não! Brama, o sabor de ser mais! Tá, e o chute de longe, zool do Náutico! Depois da lambança do goleiro Arthur, tiro de meta, a bola era dele, entregou pro adversário, saída de bola terrível! Chute de fora, Dário, uma bomba de canhota no cantinho do goleiro! Vários ângulos pra você! Pode pintar o lançamento, lançamento pra correria do Bruno Alves, de cabeça no contrapé! Rapaz, eu vou te contar, hein? Essa defesa do Brasília, eu já vi defesa que gosta de entregar, mas essa aí, ó, é de brincadeira a defesa do Brasília. Falta aí de muito longe, favorece ao Náutico, aí o chute, Arthur! Mas não teve distância ali não pro Bruno Alves, hein? O Arthur mandou abrir, foi lá no canto, tocou nessa bola, é escanteio para o Náutico! Olha o Brasília, pelo lado direito, levantamento, a bola no anjinho, chegou brigando também o Giva! Santos pega a sobra, pode bater, pé direito, não fez o lançamento, olha a chance, Júlio César! Espetacular! Júlio César teve a chance do empate, o Santos! Ótima defesa, queima a roupa, hein? E que chute, hein, Lédio? Exatamente! De primeiro, o passe veio de trás, ele movimenta corretamente o corpo, olhando a bola, bate de primeira num sem pulo, e o reflexo do Júlio César na melhor oportunidade criada pelo Náutico, perdão, pelo Brasília na partida!